Olá, meus amores, mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês, nossa aula de número 107. E aí, a animação de vocês, como é que está lá em cima? Porque a minha, para variar, está 11 no topo, meu povo, já organizaram o material de vocês, estão sentadinhos aí em um local confortável, né? Olha a postura direitinho, a garrafinha de água está aí perto? Pois é, deixa a garrafa de água perto, verifica a postura, nada de ficar aí jogado no sofá nem na cama, né? Porque enquanto está aí, né? Ainda é criança, é adolescente, está tudo bem. Quando chegar, que o tempo começar a passar e começar, ai, que dor das coxas, ai, não está aguentando. Então, né? Postura adequada, se tiver uma mesa aí, senta direitinho. Se de fato precisar assistir no sofá, verifica aí a sua postura, nada de ficar jogado aí na cama com essa cara de preguiça, não, porque a nossa aula, ela já vai começar, nossa aula de número 107. Quem está assistindo aí na TV, chama quem está em casa, chama todo mundo aí para o quê, ó? Assistir a nossa aula. Corre, porque Pro Maria já está na TV. Chama logo. Quem está assistindo no YouTube, não pode esquecer, olha, do biscoito da Pro. Olha, curte, comenta aí, compartilha. Vamos lá? A Pro vai abrir aqui material. É deficiência a galera aqui, viu? Eu ia mentir, dizer que eu ia abrir, né? A Pro vai abrir, a técnica já jogou aí e vamos lá. Comidas típicas e seus valores nutricionais. Bom, comida é uma coisa que a Pro Maria gosta bastante, né? E valores nutricionais. Vocês já pensaram sobre isso? Sabem o que de fato aí são os valores nutricionais? Sabem o porquê, né? Que em algumas embalagens, tem uma tabelinha lá no VESA, inclusive trouxe uma aqui para mostrar para vocês, falando aí sobre os valores nutricionais. Já ouviram, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram a seguinte frase, isso não faz bem. Ah, tem que comer uma comida mais saudável. Ó, fritura não, refrigerante nem pensar. Não, isso aí não vai fazer bem para a saúde, não. Então, baseado em quê? Que a gente sabe que uma coisa faz bem e que a outra não faz, né? Baseado no quê? Baseado exatamente nos valores nutricionais. Então, por isso que a gente sabe que o suco, né? Que a gente pega lá a fruta e faz em casa, tem valores nutricionais melhores, por exemplo, do que a Coca-Cola, do que o refrigerante, do que aquela tubaína maravilhosa que a gente come com ponto de sal e mortadela. Pois é, é gostoso? É. Mas valor valor nutricional não tem. E o nosso corpo, né? Isso, ele precisa de nutrientes. Lembra quando a Pró estava dando aula lá do solo? Hum, exatamente. Naquela nossa aula do solo, a Pró falou sobre o que? Solo rico, né? Em nutrientes e solo pobre em nutrientes. A mesma coisa, gente, é o nosso corpo, né? Obviamente que no solo a gente consegue colocar um adubo, que a gente consegue aí colocar nutrientes através da decomposição, mas o nosso corpo, né? Como é que a gente faz o nosso corpo ser rico em nutrientes e não um corpo pobre aí em nutrientes, né? Um corpo rico em nutrientes, a gente vai ter o quê? Uma boa alimentação. Baseado em quê? Em fruta, verdura, pouca fritura, né? Isso, pouco refrigerante ou quase nenhum, pouco açúcar. Então, a gente precisa ter o quê? Uma alimentação, ó, balanceada. E vamos falar sobre isso aqui, porque quando a gente vai para essas festas típicas, festas da colheita, aí, meu Deus, seu Deus nos ajude e nos segure, porque a comilança, ela é certa. E aí, come o bolo, come a pamonha, come o algodão doce, come o churro, usa o crepe, é o cachorro quente, é a pipoca. E a gente sabe que essas comidas, esses tipos de comida aí, são o quê? Olha, calóricas. Vocês já ouviram também esse termo, caloria, né? Que aí, a gente tem uma quantidade diária para absorver, porque senão, né? A gente começa a ganhar peso e isso aí, na verdade, em um determinado momento, acaba prejudicando a nossa saúde. Mas aí, só quem pode determinar essas coisas são quem? Os nutricionistas e os médicos, né? Então, a Prota só passando algumas informações aqui para vocês. Mas vamos lá. Comidas típicas e seus valores nutricionais. E a Prota, essa segunda área de coisa gostosa é essa, a tapioca caindo nesse queijo aqui. Oi, Deus. Oi, meu coração. E essa feijoada aqui, bananas. Meu Deus, Jesus, me segura, meu pai. Nossa aula de número 107, chega a sentir o gosto da comida na boca, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria, com fome, aula para vocês. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Quem aí está com fome, gente? Bom, esse rótulo aqui, né? É bem conhecido aí de alguns que a gente passa no supermercado, que é do leitininho, né? Da Nestor. E aí, na lata, né? Na lateral da lata, tem isso aqui, que são informações. Olha, informação nutricional. Poção de 170 gramas, que é o quê? O peso de o quê? De uma poção, que é uma unidade, né? Que aí pode ser a quantidade de colheres que ele está se referindo. E aí ele diz o seguinte, olha o valor energético, que é o quê? As calorias, né? Ó, 101 calorias. E aí, aqui embaixo, ele fala que isso aqui, né? São os valores diários de referência, com base em uma dieta de 2 mil calorias. Que seria o que uma pessoa deveria ingerir aí por dia, né? Mas, obviamente, ela pode ingerir mais ou menos. E aí, tem aqui, açúcares, né? O açúcar tem 12 gramas de açúcar. É açúcar pra caramba, né? E tem aqui carboidratos, as proteínas, né? Ó, sódio, cálcio, e aí tem vitamina. Mas aqui, né? Ele não coloca a vitamina 19%. Aí tem as porcentagens aqui. Por que que isso é importante? Porque quando a gente consome alguma coisa que a gente vai se alimentar, a gente precisa saber se aquilo ali vai fazer bem ou mal pra gente. Então, coisas mínimas, né? Pra não ter lá, ó, as informações nutricionais. Se tem açúcar, porque tem gente que não quer diabético e não pode consumir açúcar. Olha, colesterol, que é o que? A questão de gorduras, né? Porque aí você vai olhar o rótulo ali e você vai ver se faz bem ou mal. Uma coisa que preocupa aqui nesse rótulo é a quantidade de açúcar. Ó, 12 gramas de açúcar. Tá vendo? Vamos para o nosso próximo rótulo. Ó, informação nutricional. Temos aqui, ó, poção de 15 gramas, ou seja, uma colher de sopa. Aí tem aqui, quais são os ingredientes? Amendoim, fécula de mandioca, polvilho, óleo vegetal de palma, tá vendo? E amido. Isso é um biscoito, se eu não me engano. E aqui tem os valores, né, nutricionais. Quantas calorias? Ó, 82. Percebam que ele diz o seguinte, olha, uma pessoa pode consumir aí até 2 mil calorias, né? Então você teria que sair sumando tudo pra saber se você passou. Se passou, se passou, você tem que praticar o que? Alguma atividade física, pra não ter esse ganho de peso. Mas essa certeza aí, só com um acompanhamento médico, né? E por que que tudo isso aqui é importante, né? Pra você saber do que compõe aquele produto. Então aqui, ó, contém glúten, alérgicos, podem, pode conter traços de leite, soja e ovo. No caso da Pro, ela é intolerante à lactose, né? Então se ela consumisse isso aí, eu iria, e tá, depois eu teria algum tipo de reação. Então o que que acontece? Por que que é importante? É só por conta das pessoas que são alérgicas? Não. Pra gente ter um controle aí do que a gente tá consumindo. Pra gente saber o que a gente come. Ah, tô pegando um salgadinho, não sei nem do que é feito. Ah, tô pegando esse leite aqui em pó, não sei nem do que. O que que compõe esse leite aqui? Porque leite impõe uma coisa bem interessante, né? Porque o leite é líquido, ele fica em pó. Ah, eu tô pegando aqui esse biscoito, não sei do que é feito. Esse extrato de tomate, esse café. O que que compõe de fato isso aqui? Então é importante que a gente sempre olhe os rótulos dos alimentos, né? Pra saber do que ele é feito. Mas, pró, calma aí. A senhora disse, né? Falou aqui o quê? Que eram comidas típicas. Mas, vem cá, pra fazer uma comida típica, eu preciso de leite. Preciso de açúcar. Preciso de um flocão de milho, por exemplo. Preciso do feijão. Do extrato de tomate, por exemplo. Vou pôr numa feijoada. Eu preciso de vários produtos, não é isso? Porque o rótulo, na verdade, essas informações nutricionais, não é só pra merenda, não. Não é só pra lanche. É pra tudo. Então, se eu pego um extrato de tomate, vai estar lá. Esse extrato de tomate que eu vou utilizar em uma receita. Se eu pego, né? Uma calabresa, por exemplo. Lá na calabresa, né? Naquelas que a gente compra de pacote. Vai ter lá também as informações nutricionais, a quantidade de sal. Então, tudo isso aí vai ter lá na minha embalagem. Por quê? Porque eu, consumidora, preciso estar ciente. Então, vou fazer uma festa do divino, não é? Vou receber pessoas pro café da manhã. Eu preciso saber a composição de cada uma daquelas coisas pra saber se vai poder fazer mal, se a minha comida vai ser muito gordurosa, o que é que vai ser. Então, eu preciso dessas informações nutricionais. Aqui temos mais uma. Olha só. Se eu não me engano, é um bolinho de bacalhau. E aqui tem o valor energético, 118 calorias. Quantidade por poção. A poção de quantas gramas? Olha só aqui, 120 gramas, que são o quê? Cinco unidades, não é isso? E aqui ele tem tudo. Gorduras trans, gorduras saturadas, né? Olha só quantas. Olha só de gordura, 7,5 gramas. É bastante gordura. Carboidrato, né? Que são... É uma parte da nossa alimentação, na verdade, das coisas que a gente consome. Que o nosso organismo, ele precisa para gerar energia, né? Mas a gente também não pode consumir demais, porque também não faz bem. Broinha de milho, né? Olha as informações da nossa broinha de milho. O valor calórico, ó, 144, né? Então, esse valor calórico quer dizer o seguinte. Se engorda muito, se engorda pouco. A poção de 30 gramas, que são quatro biscoitinhos. Isso aí tem o quê? Lactose. Olha, ele está dizendo. Olha, não tem leite. Então, ó, joia, a porra poderia comer tranquilamente. Viu só? Então, eu olho e aqui já tem me dizendo que não tem o quê? Lactose. E aqui fala o valor diário, olha, 2 mil calorias. Vamos lá, seguindo. A Pro trouxe, inclusive, para vocês uma pirâmide alimentar. O que é que consiste a pirâmide alimentar? Dizer para vocês as coisas que vocês precisam consumir. Olha aqui embaixo, ficam os carboidratos, as frutas e as verduras que a gente precisa consumir com mais frequência. Que é o que vai dar energia para a gente. Subindo, ficam aqui as proteínas. Leite, queijo, carne, frango, ovos, né? A gente precisa consumir, mas a quantidade que a gente consome disso aqui é menor do que esses aqui. E aqui em cima ficaria o quê? Os doces, né? Isso, olha, óleos. Então, isso fica em cima porque a gente precisa consumir menos. Então, por isso o formato da pirâmide, né? Que à medida que a gente vai subindo, o nosso consumo tem que ir diminuindo. Não quer dizer que eu tenho que comer muito pão, muito macarrão, mais do que fruta e verdura, não. Quer dizer que o pão, o arroz e o macarrão, quando chega no nosso organismo, produz energia, certo? Para fazer as nossas atividades. E por isso a gente acaba consumindo mais. No entanto, a gente precisa sim consumir muito fruta e verdura mesmo, tá, gente? Quando a gente está lá nas nossas festas típicas, né? A gente precisa lembrar de manter uma alimentação saudável, tá? Aí a Pró trouxe aqui para vocês uma coisa interessante, que é a transformação de um alimento, né? A Pró trouxe o rótulo, mas por que a gente pega isso in natura, né? Que é da natureza, vai vir com rótulo? Não. Que é o caso aqui do milho, né? Isso, ó, in natura é a espiga do milho. Mas aí esse milho aqui, ele é transformado em milho enlatado, né? Isso, milho em conserva. E aí ele é o que é minimamente processado, porque ele continua sendo milho. Ele está em uma salmoura, né? Que é uma água aí com sal para ficar conservado por mais tempo. Ele já foi cozido e ele está inlatado. Mas, né, continua sendo milho. E aí ele vira aqui pipoca. Quando ele é transformado, ele já começa a ser processado. Isso já foi transformado em uma outra coisa. Já deixou de estar in natura, já foi, já se transformou em uma outra coisa. E aí ele também pode ser transformado em sucrilhos, né? Que é esse que está aqui, em um biscoito. Ou naquele velho e conhecido Doritos, né? Que algumas pessoas já devem ter comido aí. Eu, particularmente, não sou lá muito fã do Doritos, não. Não me processa Doritos, mas tudo bem. Por quê? Na verdade, acho que por conta da quantidade de sal que ele possui. Então, obviamente, isso aqui vai ser muito mais saudável do que isso aqui. E a Pró, inclusive, trouxe essa imagem para dizer para vocês o seguinte. Olha, o milho, ele é muito versátil. Só nessa imagem aqui, ó, são quatro coisas que vieram de onde? Do milho. Eu posso consumir ele assim, 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 assim. E ainda tem um biscoito, ainda tem um bolo, ainda tem um pulmão, ainda tem um canjica, ainda tem um lele, né? Tem várias coisas que eu posso utilizar. E cuscuz, cuscuz, cuscuz é muito bom. Que vem de quê? Do milho, tá? Bom, e o milho, gente, contar para vocês. O milho, ele é originário das Américas. Lembra quando a Pró estava falando lá, né? Que os portugueses, eles queriam, né, comemorar essa festa da colheita aqui no período de junho. Que lá, né, na Europa era verão e era colheita do trigo, mas para a gente aqui era inverno. Só que aqui também não tinha trigo. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles adaptaram. E aí, essa festa da colheita, ao invés de ser para o trigo, era para o milho. Porque o milho, ele é originário das Américas. E é a base da alimentação das populações indígenas, né? O milho é um alimento presente em muitas culturas e civilizações. E um dos mais importantes do nosso continente, né? Então, o milho aí, ele é, na verdade, muito versátil. Inclusive, vem falando aqui, eu amo milho, amo coisas de milho. Eu sou a pessoa que come uma pamonha, tomando suco de milho, porque eu acho isso o máximo. E milho é maravilhoso, né? E esse costume, né, foi introduzido aos poucos no Brasil durante a colonização, né? A vinda aí dos portugueses aqui para o Brasil. Portugal, um dos países colonizadores, tinha a tradição de celebrar a colheita do trigo entre os meses de junho e setembro, não é isso? Só que aqui tinha trigo? Não tinha. Aí a galera fez o quê? Vamos adaptar a situação aí. Se não tem cão, caça-se com gato, né? Mas o Brasil não era um grande produtor de trigo. E as festas começaram a ser celebradas com milho, que tem um período de colheita na mesma época. Então, olha, vamos aí fazer essa colheita do milho e comemorar aí, então, os meses de junho e julho aí, né? Que temos esses eventos, as festas juninas e julinas, que são aí, na verdade, festas da colheita para o milho. Milho, a princípio, se pensou assim. A tradição, gente, é plantar na semana de São José. Mês de março, para colher em junho. Se chover no dia do santo, a colheita é garantida. Então, é normal, é comum aí, se passar no dia, né? De São José, 19 de março, se eu não me engano, fazer a plantação aí do milho, do feijão, do amendoim. Porque acredita-se, né, que nessa semana aí vai virar chuva e que se chover no dia do santo, então, é colheita boa na certa aí no mês de junho, né? Bom, cozido ou assado, servindo de base para canjica, pamunha e bolos, o milho é consumido o ano todo no Nordeste, tá? Tem um carinho maior do Nordestino aí com o milho, mas isso não quer dizer que as outras regiões aí do país, eles não consumam, consomem sim. No entanto, a gente aqui joga a dura e consome bem mais. Bom, mas, né, gente, nas festas de São João, eles ganham destaque especial. Então, nesse período aí das festas juninas, é normal, né, a gente encontrar aí vários pratos típicos. E, gente, o períodozinho que eu gosto, viu? Bom, o milho é um dos cereais mais consumidos pelos seres humanos, desde o surgimento da agricultura. Então, olha só, o milho, né, consumido aí desde sempre, desde lá, né, os primórdios da agricultura, quando ainda não se tinha essa ideia de agricultura como a gente tem hoje, né? Bom, dos povos primitivos, herdamos o quê? As receitas que são feitas hoje. Principalmente aí durante o período junino, né? Então, a gente pode ter várias receitas aqui. Olha o tal do suco do milho aqui, ó, gente, que delícia. Pão de milho, pão de milho, milho cozido, é canjica, é nhoque aqui, né, de milho. Tem polenta também que tá aqui. Tem pizza de milho. É muita coisa gostosa. É muita coisa boa. Bom, mas pra gente fazer todas essas delícias aí, a Pró ama cozinhar. Vocês já cozinharam, né? Eu amo cozinhar, né? Amo comer e amo cozinhar também. Não gosto de lavar prato, que fique claro. Mas lavo, porque é preciso. Mas vamos lá. Vocês, por acaso, sabem, né, o que a gente precisa pra ter uma receita de sucesso? É só pegar, ah, eu acho que vai ser assim, jogar tudo lá e esperar e orar a Deus que vai dar certo? Ou a gente precisa de alguma coisa aí, né, pra essa nossa receita ser de sucesso? Porque vamos imaginar. Vamos ter uma festa da colheita aí e aí eu preciso fazer um bolo, um biscoito, um pão. E aí, o que é que eu vou precisar para fazer essa receita? Eu preciso do quê, ó? Das medidas, das quantidades, né? Em uma receita, é necessário que as quantidades, elas sejam determinadas. Eu preciso estar lá bem explicadinho. Isso eu preciso, olha, é uma colher, beleza. Uma lata, três gotas, uma xícara. E quando eu vou falar, ah, tem uma xícara aí. Porque são medidas o quê aí? Não convencionais. O que é que são medidas não convencionais para a Maria? São medidas, gente, que eu não tenho como utilizar com exatidão. Se eu digo um quilo, vai ser um quilo aqui em Feira, um quilo em Salvador, um quilo nos Estados Unidos, um quilo na Oceania, em qualquer lugar vai ser um quilo. Mas se eu digo uma colher? Na minha casa, a colher pode ter um tamanho. Na casa de Pró Susana, a colher pode ter um outro tamanho. Na casa de Pró Vânia vai ter outro. E assim vai. Se eu digo uma lata? Beleza. Eu posso utilizar uma lata de milho. A outra pessoa pode utilizar uma lata de leite. E aí? Não é isso? Então, são medidas não convencionais. Então, quando a gente vai anotar uma receita, a gente precisa dizer, olha, uma colher de sopa, uma colher de chá. E a receita, na verdade, ela pode até, inclusive, ter alguma variação por conta dessa diferença aí, né? Porque são medidas não convencionais. São medidas não exatas. Três gotas, uma xícara, não é isso? Inclusive, no mercado, quando eu falo no mercado, não é supermercado, não. Mas no mercado, de modo geral, nas lojas, você consegue encontrar essas medidas aqui. Que são colheres padrões, né? Que tem esse medidor aqui para líquido, aqui para xícara. E aí vem escrito aqui, olha, uma xícara, meia xícara, um terço, dois terços, entendeu? Vem tudo explicadinho aqui. E aí, assim, ficou muito mais fácil, né? Essa questão do manuseio aí com as receitas. Bom, algumas receitas podem trazer as quantidades especificadas por meio de unidade de medida, como litro, gramas, quilograma e mililitros, não é isso? Xícaras medidoras, como a Pró trouxe aqui, copo medidor, colheres medidoras, balança digital. A Pró vai mostrar a balança digital aqui em uma aula para vocês. E termômetro culinário. Então, tudo isso aqui, né? São coisas que a gente pode utilizar em uma receita, né? De uma forma convencional, ó, de uma forma não convencional. Xícaras medidoras, copo medidor, colheres medidoras, né? E aí, para ter uma receita de sucesso. Bom, colheres. Quando a Pró fala em colheres, né? O que significa dizer uma colher de chá de margarina, por exemplo? O que é uma colher de chá? Aí a Pró trouxe aqui, na verdade, essa imagem para vocês. Colheres, na verdade, existem tecnicamente três tipos. A de café, que é uma bem pequenininha. A de chá, que é aquela que a gente usa como sobremesa, não é isso? A colher de sopa e temos uma outra, que é a colher de fato de sobremesa, que é a que fica aí entre as duas, né? Entre a de chá e a de sopa. A de café é essa daqui. Ela vai caber aí em torno de 1 ml, né? 1 ml. A de chá, que é aquela que a gente usa para café, é, ó, 5 ml. A de sopa é aquela grande que a gente come, né? Que a gente almoça. E aí, em algumas casas, tá, gente? Não em todas, tem uma colher intermediária aqui, certo? Aí dá uma olhadinha aí na casa de vocês. Quais são as colheres que vocês têm? Não é isso? Então, vamos lá. Seguindo. Xícara. O que significa a gente dizer uma xícara de açúcar, por exemplo? Quais os tamanhos de xícara que existem, né? Eu tenho a xícara de chá e a de café. Aí a gente também acaba confundindo. A gente acha que a de café é a grande e a de chá é pequena. Quando, na verdade, não é. É um costume nosso, na verdade, tomar o café na xícara grande. Mas a xícara grande, ela é destinada exatamente para o chá. E o café, que é o cafezinho, é aquela xícara piquititi. Tá? Então, sempre que na receita aparecer uma xícara de chá, é a xícara grande. A PRO quase derruba o estúdio. E quando aparece xícara de café, é a xícara pequena. Outras medidas, certo? Que a PRO vai passar aqui para vocês. Muitas receitas possuem a expressão, a mesma medida. E o que é que isso significa? Quando a PRO diz, a mesma medida. Ah, você geralmente só aparece muito, mas muito mesmo na receita de pudim. Você vai colocar tantos ovos, né? Vai colocar uma lata de leite condensado e a mesma medida de leite. Quando ele fala a mesma medida, quer dizer que é o quê? A mesma medida da lata de leite condensado. Então, você vai esvaziar a lata aqui, vai vir com leite e vai colocar aqui dentro. Então, sempre que essa expressão aparecer a mesma medida, significa isso aí, tá? Bom, nas receitas também aparecem os termos. Litro, meio litro, 250 mililitros, grama e quilo. É isso? Então, olha só. Apareceu litro, então você já sabe. Bom, um litro são quantos mililitros? Olha, mil mililitros, não é isso? Meio litro, quanto é que vale meio litro? Se um litro é mil mililitros, meio litro será quanto? 500, ou seja, a metade. Então, meio litro, obviamente, é a metade de um litro. 250 gramas, 300 gramas, PRO, não tem um balança. Como é que eu faço? Em alguns sites, na verdade, você consegue encontrar essa transformação. Ah, quanto é que é 250 gramas de margarina? Aí vai dizer lá, tantas colheres. O quilo, que a gente já sabe, o quilo tem quantas gramas? Ó, quantos gramas? Um quilo tem mil gramas, não é isso? Então, olha, meio quilo terá 500 gramas, certo? Vamos lá. Aqui, a PRO trouxe a imagem para mostrar para vocês. Um litro, ó, um litro seria até aqui no topo, tá vendo? A metade disso é o quê? 500 ml, ou 500 mililitros. Olha só. Então, ó, um litro vai ter quantos copos de 250 ml? Quatro copinhos, tá vendo? Então, ó, um litro, meio litro. Aí eu posso transformar ele no quê? Nisso aqui, né? Ó, quatro copinhos de 250 ml. ML é o quê? Mililitros. Aqui a PRO trouxe uma balança. Agora, desse lado aqui, a gente tem o quê? Um quilo. Um quilo é o quê? 500 gramas, 500 gramas. Então, duas vezes, ó, 500 gramas dá o quê? Um quilo. Vamos passar? Agora que vocês já aprenderam, né, sobre medidas convencionais, a gente revisou, né, essas medidas convencionais e essas medidas não convencionais, que é xícara, colher, lata, né? Então, que são as não convencionais, que vai mudar aí de um lugar para outro. A gente vai, a PRO vai fazer um convite para vocês. Vamos aprender uma receita usando milho, já que a gente já falou tanto aqui sobre a versatilidade do milho, né, e como a gente pode utilizar ele para várias coisas. Vamos lá. Vamos aprender a fazer biscoitinho de milho. Anotem a receita, façam, tá? Porque a PRO quer saber como é que foi aí, né, fazer essa receita. Peçam a ajuda de um adulto que vai precisar acender o forno. E criança, não mexe com fogo, certo? Quais são os ingredientes? Três xícaras de fubá, aquela fininha, tá? Não é aquela que faz cuscuz flocão, não. Tem gente que faz cuscuz com fubá, mas é aquela creme de milho, aquele bem fininho. Três xícaras de fubá, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, quatro gemas e uma xícara de margarina, certo? Esses aí são os ingredientes. E aí o que você precisa? O modo de preparo. Misture tudo, tudo isso aí. Você vai botar tudo em uma vasilha, certo? Vai misturar, misturar, misturar bem com as mãos, tá? Não adianta botar a colher, porque aí você não vai conseguir misturar direito. Você mistura tudo, mistura muito bem com as mãos, até virar uma massa homogênea. Como assim uma massa homogênea, que você olha e esteja tudo bem misturado, tudo bem juntinho. Aí o que você vai fazer? Depois que você já amassou bem aí, você vai deixar essa massa descansar por 15 minutos. E aí depois que você deixar ela descansar por 15 minutos, cobre, tá gente? Não deixa descoberta não pra mosca não ficar posando. E não cair nenhum tipo de sujeira. Você vai fazer bolinhas, né? Colocando-as em uma assadeira untada. O que é untada? Você ter passado aí, né? Margarina, passa margarina na assadeira, joga um pouquinho de fubá aí também, né? E aí você vai colocando esses biscoitinhos, né? E tem que deixar um espaço de um pro outro. Depois que você colocar esses biscoitinhos assim, você vem com um gafinho, ó, e dá uma apertadinha em cima, só pra ficar aqueles risquinhos do gafo, certo? Não quer deixar o risquinho do gafo? Aperta com o dedinho mesmo, né? Bom, depois é o que você vai fazer. Você vai levar isso aí ao forno, né? Você vai pedir, obviamente, a ajuda de um adulto. E uma temperatura média. Não bota nem muito alta, nem muito baixa. Né? Média, no meio termo, ali no meio do caminho. E aí ele vai ficar no forno de 10 a 15 minutos pra assar. Aí você tem que pedir ao adulto pra ficar atento aí olhando. Depois que assar, você vai esperar esfriar, pra ninguém ter uma dozinha de barriga aí. Espere esfriar e sirva. Mentira, não serve. Come. Come porque a Professe ficou uma delícia. Façam, experimentem, tá? Peçam ajuda de um adulto, porque tem, ó, a parte que precisa utilizar o forno. Criança não brinca com fogo, certo? Então, vamos lá, encerrando aqui a nossa aula. Bom, lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara. Se protejam, pratiquem o distanciamento social, o isolamento social, se possível for. E quando possível for. Tô tipo esse menininho aí, né? Esse ursinho. Só comendo e ficando feliz. Comendo e ficando feliz. Mentira, pô, tá com fome. Boa. Um beijo pra vocês, né? E até daqui a pouquinho. Tá? Um beijo no coração.